Música As vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que na adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Quer, quer carinho sem se dar Sem olhar do lado Já imaginou de onde vem a luz de um cego Já cor de toda é ser de cima do seu ego Tem tanta gente por aí Na exclusão e ainda sorri Tenho me perguntado Pra ser feliz Do que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso Quanto custa O verdadeiro sorriso Brotar do coração Talvez a chave seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção na realidade Por que não ter como lição O exemplo de superação De tantas pessoas O tudo as vezes se confunde com nada O sobe e desce da misteriosa escada E não tem como calcular Não é preciso Não, não é estratégico, né? Não é estratégico Pra ser feliz Do que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita O que é que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar Do coração Muito boa noite E com muita alegria Que nós começamos mais um programa Direção Espiritual A felicidade só é possível Quando nós nos dispomos ao preparo dela Toda colheita Todo resultado É fruto de um antes Que nos custou muito É interessante porque Quanto mais a gente descobre O valor do antes Maior é a nossa capacidade De valorizar o momento presente Quantos anos nós levamos Pra conseguir tantas coisas E eu nem estou falando Somente na dimensão material Não Não é nenhum problema A gente trabalhar Pra materialmente Nós termos conforto Mas eu estou falando De outras conquistas Aquele resultado Que você identifica em você Que foi fruto De muito caminhar A maturidade A maturidade emocional Espiritual Psíquica Quanto que nós precisamos Caminhar Para sermos capazes De desfrutar Dos benefícios Da maturidade Às vezes eu fico pensando Minha gente Que nada pode ser mais Nocivo a nós Nada pode ser Representar um prejuízo maior Do que a gente Não desfrutar Da maturidade Porque a maturidade É justamente O conforto Existencial Só ela pode nos dar O conforto existencial Tanto é que nós podemos Pensar como a mesma coisa Maturidade e conforto existencial E o que é isso? O que é o conforto existencial? É quando você percebe Que apesar de você Enfrentar conflitos Você desfruta De um equilíbrio interior Então Enfrenta o conflito Com maturidade Os imaturos Sofrem muito mais A imaturidade É um preço alto Que se paga Porque é a partir dela Que nós somos egoístas E sendo egoístas Dificultamos muito A nossa realização Porque nós só podemos Viver realizados A medida em que nós sabemos Partilhar quem somos E o que temos O imaturo sofre Justamente por não compreender O movimento do tempo As mudanças que a vida traz Em cada fase da vida Essa semana nós Começamos a primavera É tão significativo Mudar de estação Você percebe O movimento do tempo Em cada estação Há uma beleza Mas há também Um desconforto A primavera É a época da beleza Tudo muito florido Mas é também Do desconforto Para os alérgicos Cada fase da vida Tem as suas belezas E tem também Os seus desconfortos Mas a maturidade Nos ensina A perceber O todo Que temos nas mãos E desfrutar isso O imaturo não O imaturo quer Somente aquilo Que faz bem Somente a parte boa Da história E sendo assim Acaba se privando Do todo Da estação Porque nós Crescemos muito Quando nós vivemos Restrições Restrições nos educam E é muito interessante Quando nós somos Maduros o suficiente O suficiente Para buscarmos Livremente Restrições Que nos educam Esse é o significado Do jejum Por exemplo Da abstinência Não fazemos Porque tem um Deus Nos observando E anotando No seu caderninho Quanto tempo Ficamos sem comer Isso Sem comer aquilo Como se Deus Fosse um negociador Né Não Mas é aquela Repercussão Dentro de nós Hoje Eu fui capaz De não comer Esse doce Então privei O meu organismo De todos os Malefícios do açúcar Hoje eu fui capaz De não beber Esse álcool Hoje eu fui capaz De não fumar Esse cigarro E por aí vai Sacrifícios Que de fato Repercutem Dentro de nós Né Primeiro porque Educam a nossa vontade E depois porque Nos retiram De vícios Um comportamento Vicioso Por exemplo Só é possível A medida em que Nós derramamos Maturidade Sobre a compreensão De que ele Nos faz mal O imaturo É aquele que vai Viver o vício De maneira Inconsequente E a partir Das inconsequências Dessa maneira Inconsequente Machucar Uma série De pessoas Que vivem Ao lado A imaturidade Nos traz Muitos prejuízos Quando somos Imaturos Nós não somos Capazes de amar Sim porque Ela nos priva Na origem Do amor Que é justamente A doação A imaturidade Ela nos torna Ciumentos E quando Nós estamos Movidos Pelo ciúme Nós não somos Capazes de amar O outro Com liberdade E até mesmo Afugentamos Que ninguém Suporta Ninguém suporta Um amor Que prende Um amor Que quer Para si Eu tenho Uma graça Muito grande De ter sido Filho De uma mulher Que nunca Me prendeu A ela Tem uma coisa Que eu admiro Na minha mãe Muitas coisas Na história Da minha mãe Serão eternamente Lições de vida Para mim Mas uma Questão Que sempre Me chamou Atenção Nela É a liberdade Com que ela me ama Com que ela amou Os meus irmãos Nunca Quis nos reter Para ela Quando ficava sabendo Que eu estava sendo Bem tratado Num lugar Aquilo a alegrava Porque as vezes O amor ciumento Ele não quer Que o outro Faça por você Aquilo que só ele Quer fazer Então quando Nós somos ciumentos Nós ficamos Privados De viver A pureza Do amor Aí nós vamos Incorrer em amor Interesseiros Amores Interesseiros Que são muito mais Desdobramentos Das nossas necessidades Do que dos nossos valores Sim porque Eu posso amar Por necessidade Quando sou movido Pelas minhas carências E posso amar Por um valor Que é quando Eu não sou movido Pelas minhas carências Há pessoas Que se doam Porque querem reconhecimento O tempo todo A partir de uma linguagem Que nem é tão clara Fica pedindo Esse reconhecimento Quando na verdade O movimento do amor Deveria ser Passo pela sua vida Faço bem E Não volto Para trazer a fatura Claro que Quando existe um vínculo De proximidade O dia a dia Entre marido e mulher Mãe e filho Irmãos Amigos Essa reciprocidade É uma resposta Mas nunca feita A partir de Nunca nascida A partir de uma cobrança Não É a gratuidade O fato Minha gente É que A medida em que Nós vamos Amadurecendo Nós vamos Alcançando Essa liberdade Interior Porque é a partir dela Que a gente Se faz a autocrítica Só os livres Se criticam Só o realmente Livre É capaz de olhar Para si mesmo Perceber Os seus equívocos Perceber Os seus erros Perceber As suas fragilidades Não fica colocando O obstáculo Para chegar Ao cerne De sua verdade Os livres E os que se Autocriticam Esses fazem A diferença No mundo Porque se torna Um instrumento De transformação Eu acho Muito bonito Em Jesus Que é Esse movimento Que ele sempre faz Na direção do outro Para libertá-lo Pode observar Que A palavra De Jesus Ela tinha o poder De provocar No outro Um questionamento Que libertava Que ele Que ele colocava Diante De sua história Diante de seus erros Diante de seu passado Mas também Diante de suas possibilidades Jesus colocava Uma palavra Que provocava Um desassossego E naturalmente Encaminhava Ali Um processo De maturidade Porque nós Crescemos E amadurecemos A partir do momento Que nós enfrentamos Os nossos desassossegos Quando eu olho De frente Para aquilo Que me amedronta Quando eu olho De frente Para aquilo Que me Desinstala Quando eu não Tenho medo Dos meus conflitos E esse processo Humano É naturalmente Religioso Essa felicidade Que essa música Fala O que eu preciso Para ser feliz Eu não tenho dúvida De que o primeiro Ponto é Buscar diariamente A maturidade Emocional Psíquica Afetiva Espiritual Quando eu Vivo Essa maturidade Espiritual Por exemplo Vamos pegar A dimensão Espiritual Se eu sou Imaturo Eu vou Estabelecer Com Deus Uma relação Sempre Pautada Por aquilo Que eu quero Que ele me faça Não tem Gratuidade Eu olho Para Deus E vejo nele Aquele que vai Me saciar De todas As minhas vontades Que vai fazer Tudo o que eu quero Isso é Imaturidade A maturidade Na fé Coloca-nos Diante de Deus Muito mais Como Uma relação Gratuita Do que Necessariamente De imposições A minha oração Por exemplo Eu sou mais Livre Eu sou mais Maduro A medida em que Eu olho Para Deus Como um amigo Que me acompanha Que está Ao meu lado Me ajudando A esclarecer O que eu ainda Não sei A conhecer O que eu ainda Desconheço Mas nunca Como uma muleta Deus é Meu amigo A maturidade Espiritual Me leva A experimentar Um Deus Amigo Eu sempre Gosto De pegar Aquele encontro De Jesus Com a Samaritana Porque o que Jesus faz Com a Samaritana Liberta Aquela Mulher De uma Religiosidade Que não Lhe favorecia Por que Ela era Samaritana Era mulher E estava A margem Justificadamente A margem O discurso Religioso Segregava Pelo fato De ser Samaritana Pelo fato De ser Mulher Jesus Coloca Dentro Dela Uma Palavra Libertadora Que faz Com que Aquela Mulher Se Reinterpretasse Porque Aí Ela se Coloca Diante De um Deus Verdadeiro E Ela Pergunta Por que Deus Me Rejeitaria Por ser Mulher Por que Deus Me Rejeitaria Por ser Samaritana E Percebe Que Aquilo Que Ela Escutava Dos Líderes Religiosos Que Acreditavam Nesse Direito De Deus Rejeitar Por ser Mulher E Por ser Samaritana Não Fazia Sentido Jesus Estava Apresentando Aquela Mulher A um Deus Misericordioso Que Não Faz Distinção De Pessoas Que Não Olha A raça Que Não Olha O Sexo Para Poder Amar Ama Pelo Simples Fato De Ser Uma Criatura A Sua Imagem E Semelhança Ao semear Aquela Mulher Com Palavras Libertadoras Jesus Semeou Maturidade Dentro dela Permitiu Que ela Pudesse Amadurecer Sim Porque é Interessante Minha Gente Às Às Vez Alguns Acontecimentos Nos Amadurecem Tão Tanto Tanto Num Espaço Curto De Tempo A Gente Ganha Uma Maturidade Por Causa Da Própria Luta Por Causa Da Própria Dificuldade A Maturidade Nos Torna Mais Leves Né Menos Complicados A Gente Fica Com Mais Acesso Ao Outro E O Outro Fica Com Mais A A Nós E A Aprende A Fechar Portas Sim Porque Nem Tudo Precisa Ser Acessível A Maturidade Nos Leva A Dizer O Que De Fato Precisa Ser Dito E A Calar Naquilo Que Precisa Ser Calado Eu Tenho Medo Quando Eu falo Muito Pode Ser Um Resultado Da Minha Imaturidade Essa Semana Mesmo Eu Estava Dizendo Há Pessoas Que Discordam Não Porque Discordam É Porque Querem Ser Vistas Nós Lidamos Com Pessoas Assim O Tempo Todo Pessoas Verborrágicas Que Falam 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 Quando Na Verdade Já Estão Falando Que Não Deveriam Há Muito Tempo Pelo Simples Fato De Não Perceberem Os Motivos Que As Levam A Falar Tanto Por Por Causa Da Imaturidade Nós Ferimos Com Nosso Exagero Com Nosso Excesso Com A Nossa Indiscrição Por Causa Da Nossa Imaturidade As Nossas Carências Porque Quando Eu Sou Imaturo As Minhas Carências Prevalecem Porque Se Eu Não Coloquei Na Doma Ela Vai Me Domar Ou Eu Domino As Minhas Carências Ou Elas Me Dominam Então Muitas Vezes Eu Demonstro A Minha Imaturidade Assim Com Os Meus Excessos Tudo Tem Que Ser De Acordo Com A Minha Vontade Tudo Tem Que Ser De Acordo Conforme O Que Eu Prescrevi Eu Não Posso Perder Eu Não Posso Ser Contrariado E Não É Assim A Vida Só É Viva A Partir Do Momento Que Nós Temos Conflitos Que Nós Compreendemos A Dimensão Ácida De Tudo O Que Nos Rodeia Sim Eu Não Posso Viver Somente Do Que Alcalino O Ácido Está Ao Meu Lado Ele Faz Parte Da Minha Vida Embora Ele Seja A Causa Do Meu Envelhecimento E Da Minha Morte Porque É Isso Quanto Mais Nós Vamos Ficando Ácidos O Organismo É Assim Por Por Que A Precisa Tomar Uma Água Com pH Mais Alto né Que Ela É Mais Alcalina Quando Eu Jogo Um Um Refrigerante Por Exemplo Você Tem Uma Idéia O Refrigerante É Tão Ácido Tão Ácido Que Para Você Diluir Acidez Que Ele Provoca No Seu Organismo Você Precisa De 20 Copos De Água Para Um Copo De Refrigerante Estava lendo essa semana e vendo um especialista dizendo que o refrigerante é o principal causador de câncer porque onde cresce o câncer? nos ambientes ácidos as células cancerígenas elas crescem em ambientes ácidos, é a acidificação do organismo que gera o câncer então eu posso ficar ácido por um alimento que eu como por um sentimento que eu nutro por mil motivos eu posso ficar ácido e eu convivo, agora já a metáfora eu posso acidificar o meu organismo com um copo de refrigerante por exemplo, eu posso escolher como eu posso escolher um copo de água alcalina que só vai fazer bem a ele um pH acima de 7, 7,5 de preferência 8,9 que aí ele está de acordo com o pH do seu organismo o alcalino é a vida quanto mais alcalinos nós estivermos mais saudáveis nós estaremos a maturidade emocional espiritual é a mesma coisa então eu também lido com realidades ácidas pessoas ácidas situações ácidas mas eu posso alcalinizá-la alcalinizá-las são situações são pessoas ou então coloco um filtro para que isso não venha morar dentro de mim opiniões opiniões por exemplo o imaturo absorve todas as opiniões o imaturo ouve e é capaz de absorver aquela que de fato importa isso aqui é contrário ao que eu penso mas me ajuda a crescer o imaturo não o imaturo absorve tudo a maturidade nos permite um filtro nos coloca um filtro e a partir dele nós vamos selecionando o que queremos para nós gente isso serve para tudo pessoas situações pensamentos palavras imagens o mundo está ao meu redor eu tenho mil coisas para ver a minha televisão está lá com 300 canais o que eu quero ver o que eu vou permitir que entre que venha fazer parte dos meus sentimentos que venha fazer parte dos meus pensamentos isso me alcaliniza ou me acidifica a palavra que hoje eu escolho dormir com ela é uma palavra alcalina ou é uma palavra ácida o alimento que eu vou escolher comer hoje antes de dormir se eu for ainda comer alguma coisa ele me trará benefícios ou ele me trará malefícios essa escolha minha gente passa pela nossa maturidade por isso que não existe uma pessoa realmente realizada fora do processo da maturação a maturidade é o veículo que nos conduz a realização humana e se você quiser chamar a realização humana de felicidade ou felicidade de realização humana não tem problema eu pessoalmente gosto mais da expressão realizado realizado do que feliz que dentro do nosso imaginário muitas vezes felicidade não comporta a tristeza e não é bem assim eu posso muito bem ser um homem feliz tendo problemas na vida então dentro do imaginário popular feliz é aquele que não tem problema não é bem assim eu posso ser um homem feliz tendo muitos problemas todos os dias porque a felicidade é o conforto existencial é eu me sentir bem em mim eu me sentir bem enfrentando os problemas que eu enfrento experimentando as alegrias que me alegram sim, é eu saber que apesar de estar difícil eu estou no eixo correto eu estou no lugar onde eu identifico que há uma coerência entre o meu ser e as escolhas que me odeiam entre as situações que estão ao meu redor coerência uma palavra que também nos ajuda a entender a realização para eu estar realizado eu preciso estar na coerência isso é as situações que estão me envolvendo estão de acordo com aquilo que eu sou com aquilo que eu espero com aquilo que eu quero para mim e isso só é possível no exercício da maturidade se eu não sou um homem maduro é possível que eu passe uma vida inteira na incoerência sem perceber ou sem articular nada para que isso seja modificado nunca perde aquele que opta por amadurecer nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual estamos de volta com o programa Direção Espiritual hoje com a presença do querido Lucas muito obrigado Lucas nem preciso dizer que Cristian já está de férias novamente deve ficar uns três meses brincadeira para onde que ele foi dessa vez Bia algum país nórdico certamente ele não vai perto ah foi comemorar aniversário de casamento está justificado gente essa música que nós cantamos para ser feliz está no CD clareou que eu tive a alegria de ficar sabendo que foi indicado ao Grêmio Latino agradeço muito justamente por ser um projeto muito ligado a Canção Nova esse projeto clareou que eu gravei através da Sony que é a gravadora onde eu estou atualmente teve uma parceria com a Canção Nova e é um mais um dos dos produtos que estão aqui à disposição que tem como objetivo evangelizar e também ajudar a manter essa obra então se você ligar aqui 0 operadora 12 31 86 26 00 e adquirir o CD clareou você ajuda a Canção Nova a quitar as suas dívidas lembra que na semana passada nós falamos da Bíblia pois é o Davi mandou hoje a versão cor de rosa para você para você conhecer olha que bonita essa Bíblia bem bem diferente nós mostramos a Azul Marinho na semana passada e estamos mostrando agora a versão rosa para as meninas também para os meninos não tem nenhum problema rosa é uma cor universal eu particularmente gosto de rosa também não teria uma Bíblia rosa mas uma camisa rosa teria você teria Lucas também não tem problema com isso não mas ficou acabou que o rosa se tornou uma cor mais para as mulheres então está aqui se você quer presentear a sua menina uma adolescente que certamente gosta da cor rosa vai vai ficar feliz em ganhar uma sagrada escritura com essa leitura mais fashion porque ficou bonita mesmo bem bonita Azul Marinho que nós mostramos na semana passada e essa versão rosa estou lançando também nessa semana na verdade na semana passada o livro crer ou não crer escrito em parceria com meu querido amigo Leandro Karnal que é um ateu confesso mas nem por isso é um homem que não tenha respeito por nós pelo contrário né é uma conversa muito respeitosa muito inteligente sobre o crer e o não crer particularmente as pessoas com quem eu já tive contato né eu fiquei muito feliz porque reforçou a minha fé sim o contraponto sempre nos ajuda a pensar nós não podemos ter medo do diferente o professor Leandro Karnal ele se assume um homem ateu mas ele tem profundo respeito pelas questões humanas isso já é um ponto de convergência e ele é um ateu mas não é um ignorante religioso é muito difícil conversar quando uma pessoa tem uma ignorância religiosa né e vem com argumentos frágeis para poder de alguma forma desmerecer o que nós queremos mas não o professor Leandro Karnal é um homem muito inteligente muito culto e profundamente conhecedor da teologia cristã porque ele foi religioso durante muito tempo então se você quiser uma leitura que vai abrir um pouco os horizontes da sua crença da sua capacidade de ser gente à luz do sagrado este livro é indicado para você nós vamos ter alguns lançamentos me parece que no dia 3 de outubro nós vamos ter um debate lá no shopping Frei Caneca num teatro depois eu vou indicar direitinho também nas minhas mídias sociais em São Paulo é o primeiro lançamento que nós teremos será um bate-papo e depois seguido de uma sessão de autógrafos pelo que me consta no Rio de Janeiro vai ser no dia 23 de outubro mas fique atento à aquilo que nós vamos anunciar tanto lá no meu Instagram quanto no meu Twitter queria lembrar também aproveitar e mostrar o site www.filho do céu com os nossos símbolos religiosos que tem além dessa pulseira linda que eu estou usando aqui hoje filho do céu é o nome de um projeto está dando para ver aqui é um projeto que eu gravei na Canção Nova há muitos anos e esse símbolo tornou-se muito conhecido esse Cristo ressuscitado entre lá e você vai ver esses símbolos religiosos todos muito bonitos e parte dessa renda nós estamos destinando ainda não fizemos a primeira doação porque o site começou agora tem pouco tempo mas é o projeto apoia o lar da tia socorro lá em Mosqueiro essa semana houve um episódio interessante eu fiz um post no meu Instagram vou lê-lo aqui eu escrevi assim nunca é possível conciliar o amor ao sossego o vínculo ainda que sólido será sempre marcado pela insegurança pelo medo da impermanência e aí eu achei interessante porque muita gente apressou-se em discordar como se isso fosse uma oposição àquilo que nós acreditamos como cristãos e aí uma menina até escreveu mas padre esse não é um conceito que a bíblia corrobora ela não usou essa expressão ela não é um conceito que está de acordo com aquilo que nos diz a sagrada escritura que onde há amor não há medo essa é uma passagem acho que é de Paulo né ou de João não sei a gente precisa ter um pouco de alargar um pouco a nossa consciência para a gente pensar as coisas com mais amplitude primeiro que a gente não precisa imediatamente reagir àquilo que foi escrito deixa a palavra cair no seu coração primeiro tem gente que não dá nem cinco segundos e já está dizendo o que acha daquilo quando eu digo que o amor não pode ser conciliado com sossego eu digo isso a partir da vida que nós vivemos uma mãe por exemplo porque ama um filho ela não tem mais sossego na vida sempre que nós amamos toda vez que nós estamos no exercício de amar nós estamos na experiência do desassossego e isso não é ruim isso não é ruim o desassossego ele faz parte da vida e ele não nega o amor o estar desassossegado não é ruim a impermanência minha gente a insegurança elas são são situações que acompanham toda a relação amorosa nós temos medo de perder os outros faz parte da vida isso é humano você não contradiz a sagrada escritura porque você compreende o amor que você sente provocando em você insegurança não isso faz parte por mais que seja sólido o vínculo volto a dizer nós temos medo de perder quem nós amamos é sobre isso que eu estava toda vez que eu coloco um filho no mundo eu vou viver diariamente esse desassossego toda vez que eu coloco que eu derramo amor sobre uma determinada situação eu inicio em mim um processo de desassossego e é um desassossego bom a impermanência essa essa instabilidade que é natural não é uma instabilidade ruim não no sentido de que porque as vezes as pessoas tem umas frases prontas que me dá uma preguiça mas a gente escuta ah mas o amor corrige tudo ah o amor é a solução para tudo é mas o nosso amor é precário o nosso amor é marcado pelo nosso limite onde há amor não há medo sim traga-me uma mãe que não tem medo de perder o filho traga-me aqui apresente-me alguém que no exercício de amar vez em quando não é visitado pela insegurança pelas regras da impermanência nós morremos nós vamos embora nós traímos é disso que eu falava então as vezes a nós temos uma visão muito romântica do amor isso não não cabe mais sabe vamos ver a vida com mais realismo sim eu posso muito bem amar viver todos os benefícios do amor sem precisar negar o que nele em mim é desassossego eu vivo desassossegos constantes quando amo as frases minhas prontas e as frases de efeitos que estão por aí definitivamente elas já deixaram de me dizer há muito tempo eu prefiro a crueza da vida é assim experimento o amor o tempo todo como estar na corda bamba e você sabe que isso faz até bem aos amantes para você não ter aquela pretensão de que o outro é seu de que você já conquistou definitivamente não o amor conjugal ele é mais bonito à medida em que você vive essa conquista todos os dias quando você olha para o companheiro que está ao seu lado e você sente que precisa empenhar-se diariamente na manutenção desse amor e quando você olha um filho dormindo no berço você experimenta o que o amor tem de mais bonito mas também o que ele tem de mais duro a partir do momento a sua felicidade de estar intimamente ligada àqueles batimentos cardíacos e à medida em que aquela criança vai crescendo vai ganhando autonomia você vai sofrendo você vai perdendo aquilo aquele controle que você tinha você vai deixando de ter aí você vai tendo que reformular o amor e isso não dói não isso não causa medo prefere a frase de efeito eu não eu prefiro ver o amor como uma realidade que o tempo todo me causa deleite alegria mas também me causa desconforto é matemática seria uma ilusão eu pensar que o amor só tem a sua dimensão positiva não eu sei o prejuízo que tomo quando amo mas é um prejuízo que eu quero tomar livremente porque os benefícios dele compensam mas tudo toda a experiência amorosa ela é marcada por aquilo que tem de positivo e por aquilo que tem de negativo uma pessoa que opta pela solidão por exemplo não quer casar não quer ter filho ela vai enfrentar os outros benefícios do amor e os outros prejuízos mas são completamente diferentes daquele que se casou e daquele que escolheu ter alguém daquele que escolheu ter filho totalmente diferente então as visões que as visões românticas não nos impeçam de de perceber a realidade que as vezes nós temos uma leitura muito muito romântica da vida e um pouco de realismo faz bem não é nenhum problema eu pensar o amor como vantagem mas também como prejuízo e eu quero sabe essa instabilidade é o amor a instabilidade faz parte do amor amar dói e se você for honesto você vai ver que amar dói amor traz paz amor traz mas também traz desassossego não veja somente a visão romântica não porque senão você vai passar uma vida inteira achando que ama quando na verdade a gente só experimenta o amor quando nós passamos pelo crivo da dor padre fábio me chamo emmanuele tenho 17 anos faz dois anos que meus pais meus pais se separaram e a partir de então comecei a perceber que fiquei uma pessoa negativa sempre me pego pensando que nunca encontrei uma pessoa que vai me amar de verdade e com isso vem abaixo a autoestima acho que as pessoas nunca vão me achar bonita e eu sou com isso padre o que eu posso fazer minha filha a leitura que nós fazemos de nós é absolutamente importante para a gente receber a leitura que o outro faz de nós seria muito cruel da minha parte esperar que o outro me ofereça aquilo que é minha obrigação oferecer-me então as vezes Emanuele nós temos dificuldade de prosseguir a vida é porque nós estamos esperando que o outro nos traga que o outro nos prepare o que nós deveríamos preparar então qual é a primeira realidade a ser curada tomar uma distância do casamento de seu pai e da sua mãe que não deu certo e tentar entender que isso não é uma regra para você porque as vezes quando eu vejo o fracasso do casamento dos meus pais eu tendo naturalmente a pensar que o meu também será uma experiência fracassada porque é o exemplo mais próximo que nós temos de nós então é preciso lavar essa roupa suja é preciso é reorientar essa visão sim, está certo eu terei sempre mais facilidade de interpretar o mundo a partir daquilo que está sendo oferecido a mim então eu interpreto o casamento a partir do casamento mais próximo que eu tenho se o do meu pai e da minha mãe não deu certo eu tendo a pensar que os casamentos serão todos como os deles não e não sabe permita permita que essa impressão vá embora olhe para outros modelos que deram certo sem a visão romântica por favor o casamento só pode dar certo à medida que nós lutamos diariamente por ele e foram felizes para sempre não existe isso não e depois que você consegue ter uma visão que corresponde à realidade você trabalha com a possibilidade de que você também experimente isso na sua vida amar é possível ser amado também é possível mas esse amor só é ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado o que é a autoestima é o primeiro amor que nós experimentamos não é? o primeiro amor que eu experimento não é pelo outro é por mim tanto é que isso também faz parte da maturidade quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você que é próprio da criança porque a criança não é capaz de se dividir ela não tem maturidade emocional afetiva cognitiva para poder dar-se alguém então ela é imatura e é direito dela ser imatura porque ela está naquela fase mas à medida em que ela vai crescendo ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros que ela não precisa somente receber então a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro não existe amor em si mesmo amado a autoestima nunca é um amor solitário o amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro mas eu tenho que ter amor por mim porque senão eu fico me doando sem me oferecer e aí naturalmente eu vou criando uma derrocada para mim é por isso que a maturidade ela vai me levando a compreender que no exercício do auto amor eu aprendo a amar o outro e também no exercício do amor ao outro eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim então Emanuele essa cura não é só você que precisa não pense que é só você que sofre desse desânimo não muitos de nós sofremos desse desânimo ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós sim eu preciso amar suficientemente o ser que sou amar-me significa reconciliar-me com os meus limites conhecer todas as minhas ou tudo que eu puder das minhas fragilidades que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo mas o tudo o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades para eu poder arregimentá-las para que elas joguem a meu favor sim porque até a minha fragilidade se ela estiver sob o meu domínio ela me favorece é como eu dizia no início do programa há restrições que possibilitam eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera de maneira honesta de maneira justa então a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa e aí naturalmente você vai jogando fora esse pessimismo que pode ter sim uma consequência da infelicidade dos seus pais nós absorvemos tanto dos outros né eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim volta a dizer o que é alcalino e o que é ácido o tempo todo me é oferecido agora o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer então todos os dias não tem descanso isso é diário sem visão romântica por favor Deus não vem fazer por nós o outro não fará por nós sou eu é você somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino o sentimento que nos purifica que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante de vencer os obstáculos que é assim que vale a pena a vida é difícil para todos nós eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela quero aprender com ela porque senão essa fase ela só vai me machucar e não é justo não é justo que uma fase apenas me machuque eu preciso crescer com a dificuldade não desanime não Emanuele estamos todos no mesmo barco viu não se sinta sozinha nessa história eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você sim gente que precisa se amar se oferecer mais para que tenha condições de oferecer aos outros cultivo sabe amar é isso é você se oferecer um cultivo melhor é você se permitir a experiência da beleza através de um livro através de um bom filme através de uma boa conversa porque às vezes a gente pensa ah eu preciso me amar já acho que preciso ir lá no salão pintar o cabelo comprar roupa não é isso também pode ser sem problema mas o exercício do auto amor ele passa sobretudo por aquilo que nós nos oferecemos intelectualmente e quando eu falo intelectualmente pense também na dimensão sentimental porque a gente não pensa o intelecto desconectado das emoções eu quando eu penso o meu auto amor eu penso no bom livro que eu estou lendo nas boas influências que eu estou pretendendo permitindo no quadro que eu contemplo na música boa que eu escuto isso tudo é auto amor ou no descanso que eu programo ou no encontro que eu marco para estar com as pessoas que eu amo que me fazem bem isso é auto amor e lá você se doa lá você vive a outra dimensão por isso que eu digo não existe amor próprio em si mesmo não ele sempre me coloca naturalmente a disposição do outro é cíclico eu me dou eu me ofereço e naturalmente eu ofereço ao outro do outro recebo volto para mim e assim vamos reciclando os amores reciclando as experiências que nos amadurecem é isso minha gente a maturidade é um processo de todo dia de toda hora e que Deus nos abençoe nesse projeto que afinal de contas o que Jesus fez o tempo todo por onde ele passou foi amadurecer os corações que ficaram diante dele que com a gente seja da mesma forma derrame sobre nós a bênção e a proteção o Deus todo poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém até amanhã amanhã não né até semana que vem se Deus quiser talvez a chave seja a simplicidade talvez prestar mais atenção na realidade porque não ter como lição um exemplo de superação de tantas pessoas o tudo às vezes se confunde com o nada o sobe e desce da misteriosa escada e não tem como calcular não é possível planejar não é estratégico pra ser feliz o que é que o ser humano necessita o que é que faz a vida ser bonita a resposta onde é que está escrita então a luta para um a a a a a a a Tchau, tchau.